Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o assédio a girl groups de K-pop e por que a gente ainda tá falando sobre isso em 2020. Hoje aconteceu um episódio que jogou holofote a uma situação que acontece com todas as mulheres basicamente que trabalham na indústria do entretenimento e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de trazer aqui pro canal. Como a gente fala sobre K-pop, é claro que a nossa ótica vai ser voltada pra isso, mas como eu disse, isso acontece basicamente em todo lugar. Essa exploração visual masculina ao corpo feminino que acontece no mundo todo e que ganha ainda mais força na indústria do entretenimento, que é onde as mulheres trabalham com o visual, com a imagem. Bom, antes da gente entrar nesse assunto que não é muito legal, deixa o like nesse vídeo porque ele ajuda muito o meu canal a crescer aqui dentro do YouTube. Se inscreve se você ainda não tiver feito isso, a gente tá quase chegando em 100 mil inscritos. E aqui tem bastante conteúdo de K-pop, coisa boa, história de grupo, análise, reaction, mil coisas e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E vai me seguir também nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, qual foi o episódio que eu disse que aconteceu hoje, que jogou o lofote nessa situação toda? O girl group Phonetics estava fazendo uma live com os fãs quando percebe-se claramente que uma pessoa da equipe, um homem da equipe, abaixa a câmera pra filmar ainda mais as pernas das meninas que estão sentadas no sofá. Uma vez que isso acontece, uma terceira pessoa, que ainda há uma discussão se é uma integrante do grupo que não estava participando da conversa ou se é uma membro da equipe que estava ali ajudando, pega uma jaqueta e cobre as pernas das meninas, que claramente ficaram mais à mostra depois que a câmera desceu um pouquinho. Nisso, no fundo do vídeo, dá pra escutar esse cara da equipe falando E aí, por que você está fazendo isso? Por que você está cobrindo as pernas? A gente tem que mostrar as pernas delas. Você está sendo idiota? E aí a jaqueta sai de novo e as meninas ficam bem desconfortáveis com toda essa situação. Até o momento da gravação desse vídeo, muito tem se falado nas redes sociais, mas a empresa ainda não se manifestou. Mas é claro que uma vez que uma coisa desse nível foi evidenciada, os fãs começaram a buscar outras provas no passado de que isso já tinha acontecido. Então, outras lives em que situações parecidas ocorreram, voltaram à tona para mostrar que essa é uma situação, infelizmente, recorrente com o grupo. E nesse caso em específico, a gente espera uma resolução rápida e prática e que mostre que está tudo bem, que está todo mundo em segurança, né? No mínimo que esse cara seja afastado da equipe, seja desligado da empresa. Isso pra gente nem entrar na área judicial disso. Mas eu quis usar esse episódio, já que está todo mundo falando sobre isso, como gancho pra gente falar um pouco mais sobre essa questão da exploração visual de mulheres no K-pop de maneira geral. Porque essa é uma coisa que sempre rendeu, sempre lucrou, sempre deu dinheiro mostrar mulheres no K-pop. Tanto no conceito sexy, quanto no conceito fofo. Independente de qualquer conceito de K-pop, uma vez que essa prática é aplicada, você vai encontrar mulheres que estão usando saias curtíssimos, shorts curtíssimos, vestidos curtíssimos que elas precisam constantemente ficar abaixando e várias situações de desconforto em geral. E existe uma diferença muito grande na exibição de corpo de uma pessoa que está consciente de si, que é empoderada, que faz o que quiser com o corpo, que tem essa autonomia de trabalho, de imagem, que tem controle sobre o que é apresentado dela, pra uma pessoa que outros escolhem o que ela vai vestir, o que ela vai fazer, como ela vai dançar, como ela vai agir. Enfim, esses grupos de K-pop que são maioria, que não tem autonomia dentro do seu trabalho. Esse tipo de objetificação sempre existiu e ele é muito recorrente. Isso me lembra até um episódio do Nine Muses que elas estavam performando num festival. E uma das integrantes, a Ryuna, ela percebe que tem um cara com a câmera na plateia que filma só a parte de baixo das meninas. E aí, no meio do palco, dá pra ver claramente o desconforto dela, a ira dela com essa situação. E depois que a performance acaba, ela se direciona pra esse cara e fala, ó, parou. Isso, você não vai fazer mais. Parou. Então, a gente já teve idol que precisou se pronunciar sobre isso no meio do palco, entendeu? Durante performance, com tudo isso acontecendo, no meio de você apresentar uma música, uma coreografia, cantar, enfim, fazer o seu trabalho. Você tem que perceber que tem um homem ali que tá abusando dessa situação a favor dele. E ao mesmo tempo que você tá trabalhando, que você tá fazendo tudo isso, você tem que criar a consciência de falar, não, pera, ó, isso aqui não tá certo, isso aqui parou. Então, é muita coisa. A gente precisa falar sobre isso na expectativa de que isso um dia pare. E eu sei que eu não sou o porta-voz do feminismo na internet, nem pretendo ser, nem acho que vocês deveriam me consumir enquanto porta-voz do feminismo. Pelo contrário, vocês precisam procurar autoras e produtoras de conteúdo que falem sobre isso pra que vocês se inteirem mais do que acontece. Mas eu quis trazer essa pauta pro canal porque justamente a gente precisa abrir essa porta, entender que essa discussão existe, entender que essa problemática existe. Já que a gente vai falar sobre girl group de K-pop, já que a gente ama girl group de K-pop, a gente tá falando de mulheres. Então, uma vez que a gente fala sobre essas mulheres e sobre como elas trabalham com a imagem, então que a gente reconheça que existe uma problemática aí também. E é claro que, querendo ou não, a minha fala, ela também é muito recortada, muito segregada e muito fora da realidade. Porque eu não sou mulher, então eu não sofro na pele tudo isso, então eu não consigo te dizer exatamente qual é a dimensão de tudo isso que tá acontecendo. Por isso que é importante você consumir produtoras de conteúdo que falem sobre isso. E ao mesmo tempo em que eu sou homem, por mais que eu não tenha essa relação de desejo com as mulheres, sabe? Tipo, eu não consumo girl groups de K-pop porque eu queria namorar elas, ainda é uma linha muito tênue pra eu enaltecer um grupo e falar yes, gostosa, arrasou, linda, mulher, perfeita. Sem saber, na verdade, qual é o background daquela situação, se existe uma situação de exploração, de objetificação aí por trás. Por isso que a minha fala, tipo, ela tem que ser muito levada em consideração com cautela também. Dentro do K-pop, assim como no mundo de maneira geral, as pernas das mulheres são um grande atrativo, né? Existem milhões de pesquisas dizendo por que que os homens se atraem tanto pra perna da mulher, por que que esse traço do corpo feminino chama tanta atenção dos homens assim. E se você for ver conceitos de K-pop, igual eu falei antes no vídeo, você vai encontrar diversas situações em que as pernas são muito vangloriadas. E como eu disse, eu não sou conservador, sabe? Tipo, eu não quero, ah, então mulheres a partir de agora só saia até o pé e calça jeans. Não é isso que eu tô falando aqui. Eu só acho que a gente precisa considerar, reconhecer essa problemática e pensar em maneiras pra que essa situação não se repita mais. Porque parece que a gente fala sobre isso, existe notícia de assédio mês após mês dentro do K-pop e parece que nada muda. Então por que que a gente ainda tá falando sobre isso? Qual que seria a solução mais prática e mais viável agora? Como eu falei, eu não sou o porta-voz do movimento e assim, mulheres estudam isso há anos, escrevem livros há anos e não sou eu que vou chegar aqui e falar, ó galera, resposta pra todos esses problemas do machismo estão aqui, né? Porque não tem sentido nenhum. Mas quando eu penso nessa problemática em si, dessa exploração, dessa objetificação, desse uso de empresas, de equipe, de managers, de gerentes masculinos, administrando a imagem feminina pra apelar ao público masculino, quando eu penso numa maneira da gente tentar resolver isso, a única coisa que vem na minha cabeça é a gente bater na tecla da autonomia das idols. Eu sei que eu falo sobre isso em toda oportunidade, mas é porque eu realmente acho que é o que faz diferença no K-pop, é o que faria a diferença dentro desse gênero, é que a gente dê liberdade e dê autonomia aos artistas. Isso é uma coisa que no K-pop ainda é muito precário, né? É como se os artistas fossem as empresas e os grupos fossem os funcionários. Então, ó, você vai ter que me obedecer. Você vai fazer isso, usando isso, vestindo isso, vai falar assim, vai cantar assim, o seu conceito é esse, o próximo conceito é esse, ah, mas eu não gosto de ser assim, problema seu é assim que você vai ser. Pra esse grupo de artistas e de idols, não existe essa voz, não existe essa autonomia de você levantar e falar, não, isso eu não quero. E a gente precisa bater na tecla pra que isso exista. Porque uma vez que essas idols tomem controle do que elas apresentam, do que elas fazem, do que elas estão mostrando ao público, esse tipo de situação com certeza pode ser evitado. E eu não falo assim, nossa, então as empresas têm que abaixar a cabeça e o que a idol quiser fazer e a empresa tem que fazer. Também não é nesse sentido, porque a gente entende que tem uma hierarquia, sabe? Tem os produtores que querem lançar uma música assim, assado, tipo, até aí ok. Mas eu acho que há uma diferença muito grande entre você não curtir um conceito e meio que fazer ali, porque tá, né, vamos vestir a camisa do time, eu não gosto muito desse conceito dark, mas já que tô aqui, vamos lá. Outra coisa é você, tipo, ser vestida de uma maneira completamente imprópria, sabendo, né, tendo uma ciência por trás de que uma equipe masculina pensou nisso por você pra que um público masculino seja alcançado. Tipo, isso é doentio. Mas uma vez que, por exemplo, as idols escolham as próprias roupas, essa problemática cai por terra. Se ela tá usando um shorts curtíssimo, é porque ela quis, de boa. Se ela tá usando uma mini saia, foi porque ela quis, de boa. A questão é não deixar ninguém desconfortável. Se uma pessoa fica desconfortável com saia até o pé, você não vai fazer isso também. Você não vai colocar ela de calça jeans se ela não curte isso, entendeu? É você respeitar os limites de cada um. Eu penso, por exemplo, no Blackpink, que eu sinto que é um grupo que tem muita mais autonomia a respeito da sua imagem. Por exemplo, a Jenny compra as próprias roupas. Ela vai no shopping, ela vai na lojinha dela, ela compra o que ela vai vestir no tapete vermelho, nos eventos, nas apresentações. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? A gente pode falar que o que a Jenny tá vestindo foi uma escolha dela, que ela não tá desconfortável naquela roupa, que ninguém forçou ela a fazer isso, que ninguém tá manipulando a imagem dela pra alcançar público X. A gente sabe que existe essa confiança dela de fazer o que ela bem entende, e até aí, tipo, de boa, cara. Imagina se toda a idol pudesse escolher o que veste, ganhasse dinheiro da empresa, falar, ó, vai lá no shopping, compra suas roupinhas, pra essa série de eventos que a gente vai fazer semana que vem, pra você tá bem vestida em todos eles, sabe? Se a gente trabalhar nessa questão, eu tenho certeza que essas conversas sobre assédio diminuiriam bastante, pelo menos nesse sentido de manipulação de imagem, né? Não em outros sentidos, porque a gente sabe que o assédio é um problema gigantesco e que abrange mil outras coisas. Como eu falei, eu quis fazer esse vídeo mais pra abrir essa porta, pra gente reconhecer essa discussão, pra gente entender que isso existe, e pensar em maneiras da gente conversar isso, e de como talvez um dia a gente chegue num mundo utópico do K-pop, onde isso não seja mais necessário, onde a gente não precise mais bater nessa tecla episódio após episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, compartilha ele com seus amigos, se inscreve no meu canal se você for novo por aqui, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Bye, bye!